Vamos agora ver um giro de notícias do agro sobre as consequências do coronavírus. A China restringiu a entrada de contêineres e os frigoríficos de carne começam a diminuir a produção. As operações de abate serão suspensas em quatro unidades da Minerva do Brasil. A medida seria preventiva contra a transmissão do coronavírus, mas também por problemas logísticos relacionados ao Covid-19. Em Minas, a unidade da empresa fica em Janaúba, no norte do estado. Por outro lado, a demanda de exportações de carne já começou a sofrer impacto. De acordo com a Agrifato, alguns pedidos para a Europa foram cancelados, o que traz uma incerteza para os frigoríficos. A China decide restringir a entrada de contêineres em portos locais, como forma de combate à disseminação do Covid-19. E isso deve provocar uma escassez momentânea de contêineres no Brasil a partir do final deste mês. A previsão foi feita pelo Centro Nacional de Navegação Transatlântica, o Centronave, a entidade que reúne as 19 empresas de navegação de longo curso atuando no Brasil, correspondendo por cerca de 97% do comércio exterior brasileiro em volume de contêineres.